Este homem que está com uma lanterna na mão é um ladrão. Em poucos minutos, ele irá arrombar a porta de uma casa. Ele e o comparsa escondem o rosto e ligam até uma das luzes da casa. O furto foi rápido. Repare que um dos ladrões sai com uma TV nas mãos. Depois de pegar vários objetos, a dupla entra no carro e vai embora. O furto foi no bairro Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. E toda a ação dos ladrões foi gravada por câmeras de segurança da própria casa que eles escolheram para cometer o crime. Câmeras que não inibiram a prática criminosa. Depois, eles fugiram em um voyage de cor preta e seguem foragidos.